Fala galerinha do YouTube, beleza? Muito prazer aqui quem tá falando é o Joey, antes de mais nada seja bem-vindo ao nosso canal, tá bom gente? Então galera, acaba de chegar mais um produto aqui do Aliexpress e eu vou tá fazendo aqui um sub-unbox pra vocês, beleza? É novo por aqui, gosto desse tipo de conteúdo, ó, já vem aqui no cantinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, beleza gente? Então galerinha, vou mostrar aqui pra vocês aqui algumas informações que tem aqui que eu separei Vou declarar aqui 10 dólares e tá aqui o código de rastreamento se você quiser acompanhar, beleza? É um pacotinho pequeno, essa encomendazinha aqui, gente, demorou 44 dias corridos e 33 dias outros, beleza? Não fui taxado, mas tive que pagar aquela taxazinha de 15 reais do despacho postal, beleza? Esse frete aqui, ó, ele termina com TW, beleza? Começa com RB, ainda não tinha visto esse frete, acredito que seja um frete novo E sem muita enrolação, já vou mostrar aqui pra vocês o produto que eu importei Eu importei aqui, gente, esse kitzinho aqui, ó, 3 baterias e um carregador Esse kitzinho aqui, gente, é pra GoPro Hero 3 Plus Black, beleza? Pra quem acompanha o nosso canal que sabe que eu comprei uma GoPro, né? E eu comprei esse kitzinho aqui, beleza? Vamos ver aqui algumas informações Quando eu comprei, tava custando 85 reais e 12 centavos Consegui um desconto aqui, ó, com as moedinhas 4,26, né? 4,26 reais e 12 centavos E consegui um cupola na express de 22,15 reais Paguei 29,13 reais de frete Ao todo, gente, saiu 87,83 reais, beleza? Vou abrir aqui pra vocês o link do vendedor Tem algumas imagens aqui do mesmo Aqui tem as informações aqui, ó Qual kit você quer comprar O carregador, 2 baterias O carregador, 3 baterias O carregador, 4 baterias Só 1 bateria, 2 baterias 3 baterias, 4 baterias Eu sou o carregador, beleza? Aqui tem um frete, aqui o valor frete 31,71 Aqui embaixo você pode pegar É, cupom de desconto, né? E aqui tem alguns feedbacks de brasileiro, gente Beleza? Lembrando que esse vendedor aqui é um vendedor super confiável Tá bom? Link para a compra desse produto vai estar na descrição do vídeo, beleza? Já falei muito, já enrolei muito Agora vamos pro unboxing Então, gente Vamos abrir o pacotinho Não tem mais nada aqui Então, gente Conforme vocês podem ver, ó Uma bateria Duas baterias Três baterias Beleza? É Aqui é o carregador, né? Suporta três baterias ao mesmo tempo Tem algumas informações aqui Atrás também 5 volts 2 amperes 10 watts Aqui tá o seu cabo Cabozinho, né? Pra tá fazendo o carregamento do mesmo Só você conectar aqui E aqui E aqui você coloca numa Entrada USB, né? Pode ser um powerbank Acredito que um powerbank também dê pra carregar Aqueles Aqueles carregadores De smartphone Também dá certo, né? No seu PC Notebook também Tem aqui Um Uma instrução Um manualzinho Bem simples Ensinando como Usar Né? A bateria Veio no casezinho Né? Numa capinha Vamos ver se eu consigo abrir um aqui É 3,7 volts E 1600 mAh Né? Gente É Tô aqui com a minha GoPro Beleza? Vamos abrir aqui Retirar a bateria A bateria Original da GoPro É 3,7 volts E 1050 mAh Essa daqui é 1600 mAh Mas é a mesma voltage 3,7 Vamos ver se Ela vai funcionar na GoPro Vamos ver se Vem com carga Encaixou certinho Agora eu vou ligar Ligou, viu gente? Tá com carga Tem Dois pauzinhos aqui De bateria Vou desligar Vamos ver se a gente consegue Tirar ela daqui Tirei Gente E a bateria Dessa câmera aqui Eu acredito Que ela esteja com a saúde 100% Porque tá durando Bastante Viu gente? Bastante mesmo Eu comprei Esse kitzinho aqui Só pra Né? Pra Caso Vem andar defeito Nessa original Já tem 3 aqui E se a gente for fazer Uma viagem muito longa Quando descarregar A gente já tem 3 aí Pra tá substituindo E um carregadorzinho Pra gente carregar Beleza? Então gente Esse aqui era o vídeo Que eu queria trazer pra vocês Um boxzinho Desse kit aqui Link para a compra Vai tá na descrição Do vídeo Beleza? Gente Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E vai ficando por aqui Fique com Deus Tchau E fui Tchau 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 Tchau